Bom dia, boa tarde a todos e obrigada pela vossa participação nessa sessão sobre a importância e sustentabilidade das observações hidrometeorológicas, o papel da cooperação internacional organizada pela Secretaria da Conferência de Diretores dos Serviços Meteorológicos Hidrológicos Ibero-Americanos, sustentada pela Agência Espanhola de Meteorológica e organizada com o Fundo de Cooperação para o Saneamento da ESID. Os participantes que já estão ligados, vou dar umas breves mensagens sobre outras sessões que estão a acontecer e que estão relacionadas para os próximos, os que estão ainda a entrar na sessão. Ontem falou-se na importância de elaborar cenários regionalizados de mudança climática e ter visores para adaptação à mudança climática, mas hoje vamos adentrar-nos um pouco, porque para obter esses cenários é preciso ter dados de observação, sem observação não há previsão. A observação hidrometeorológica é a chave para o conhecimento do clima e a sua evolução para que se possam estabelecer medidas de adaptação. Na quarta-feira, nesta mesma sala, vai-se falar sobre experiências da Agência Espanhola nas áreas costeiras da América Latina. Experiências para a adaptação à mudança climática. Este é um sistema indispensável para sistemas de alerta precoce. Essa sessão vai ter lugar na quinta-feira, nesta mesma sala. Chama-se alerta precoce para os eventos extremos. Amanhã na quarta-feira, na sala de recursos hídricos, vai ser debatida a gestão de riscos e secas inundações para a adaptação à mudança climática. Como podem ver, são todos os temas relacionados com o tema da sessão de hoje, que nos vai levar não só a falar da importância da sustentabilidade das observações hidrometeorológicas, mas também do papel das redes e da cooperação internacional neste tema. Passo agora a apresentar-lhes os palestrantes. Temos hoje a honra de contar com quatro palestrantes excepcionais por parte da Organização Meteorológica Mundial. Podem agora acender as vossas câmaras para que os participantes os possam ver. Da Organização Meteorológica Mundial, como dizia, temos a Julian Baid, diretor do Gabinete Regional para as Américas, e a Rodney Martínez, o representante para a América do Norte, América Central e Caraíbas. Da Agência Estatal de Hidrometeologia de Espanha, temos Jorge Tamayo, coordenador do Programa de Cooperação Meteorológica Ibero-Americana e secretário da CIMET, a conferência de diretores de serviços meteorológicos e hidrológicos da América. Por parte da ETSA, a empresa de hidrometeorologia do Panamá, temos Luz Graciela de Calçadilha, diretora de hidrometeorologia. Vamos agora abrir a mesa redonda. Vou ser a palavra a Julian Baid, diretor do Gabinete Regional para as Américas, da Organização Meteorológica Mundial. Desde a sua perspectiva da OMM, mas também como meteorológico, que é a sua profissão desde sempre, também foi diretor da Direção da Meteorologia do Paraguai e visto que durante anos representou a América do Sul no Conselho Executivo da OMM e foi membro ativo da Conferência de Diretores de Serviços Meteorológicos e Hidrológicos da CIMET, qual é o papel que têm os sistemas de observação na previsão de serviços de informação? Julião, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada à organização e particularmente também à CIDIA-CIMET por me dar esta oportunidade. Sem dúvida alguma, o papel da observação é o pilar fundamental, a base para todo o que, como bem mencionou, se traduz em serviços e especialmente nos serviços de alerta precoce para as nossas comunidades. Não sei se alguém me pode ajudar com a apresentação ou vou, ou se poderei partilhar o meu ecrano. Vocês digam-me como proceder. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Este é o do Rodney. Este é o do Rodney. Tinha que ser a apresentação anterior. Este é o do Rodney Martinez. Posso fazê-lo eu desde o meu ecrã, se for possível. Esta é a apresentação do Rodney Martinez. Bom, eu acho que o papel dos sistemas de observação, como mencionei ao princípio, é realmente o ponto de partida e a chave para todos os serviços que são prestados a nível de tanto dos serviços meteorológicos como os serviços hidrológicos e, particularmente, os sistemas de alerta precoce, serviços climáticos, etc. A OMM, como vamos ver em seguida na apresentação, é desconhecida para muitos. É a agência do sistema das Nações Unidas encarregada de todos os referentes, tudo o que é referente ao clima, ao tempo e à água. Aí, o que faz é sintetizar o papel da OMM no geral, mas baseado, como vocês podem ver nas letras azuis, está fundamentalmente direcionado para a cooperação e coordenação internacional no que diz respeito ao estado e comportamento da atmosfera terrestre e a sua interação com o solo, os oceanos, o tempo, o clima e, obviamente, a consequente, os recursos hídricos. Então, este quadro, esta imagem que vocês podem ver, mostra a complexidade do sistema de observação. Podemos, a partir desta observação simples, a atmosfera, até observações mais complexas, como gases na atmosfera ou temperaturas nos oceanos, a biodiversidade, etc. É por isso que, atualmente, a Organização Meteorológica Mundial expandiu os seus horizontes no que diz respeito à observação e tem um foco mais holístico para observar o que é o sistema da Terra, ou seja, todos os elementos que compõem o sistema terrestre da Terra. Agora, brevemente, queria comentá-los que, no próximo slide, a Organização Meteorológica Mundial é um organismo que, composto por vários especialistas a nível mundial, cerca de 200 mil especialistas nacionais, o seu trabalho fundamental é a coordenação de todos estes especialistas, o ecofundador e a infintrião do painel de mudança climática, como vocês podem ver. Como podem ver, no terceiro item, a OMM é a coluna vertebral do sistema de observação global. padronizado este tipo de observação em tempo real, tanto para as previsões do tempo, como as previsões do clima. Coordina o funcionamento entre os 60 dos serviços globais de previsão do tempo, com os centros regionais, que oferecem as previsões tanto a curto como a longo prazo. E, obviamente, um dos pilares fundamentais é a transferência tecnológica entre os países mais desenvolvidos e os países que estão em via de desenvolvimento. E eu queria destacar o papel que tem a Conferência de Diretores e Serviços Meteorológicos Ibero-Americanos, onde esta coordenação, esta cooperação, se vê articulada de uma forma muito próxima com a nossa organização, com resultados muito positivos para todos os países membros. No seguinte slide, por favor. Então, como mencionei ao princípio, o pilar fundamental desta cadeia de valores, como se pode ver na seta, que começa com a observação do tempo, clima e água, e que termina com os serviços. Então, a observação é a base, para depois, através da observação hidrometeorológica, se poder avançar com os modelos de previsão e simulação, criar as previsões e, por fim, os produtos e serviços que estão detalhados, especificados como produtos para o tempo, clima e água. Então, para quê? Tudo isto para que possamos utilizar esta informação e produtos em benefício da sociedade e, hoje em dia, tratando sempre de estar alinhados com o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Podemos avançar, por favor, para poder mostrar brevemente uma imagem, uma ideia do que este sistema de observação global coordina. A observação meteorológica mundial. Podem ver aqui diferentes tipos de instrumentos. Um dos instrumentos essenciais e fundamentais, hoje em dia, são os satélites meteorológicos. Temos em órbita, com a colaboração dos dois países, obviamente, vários satélites, tanto de órbita estacionada como de órbita em movimento. Temos também na imagem, podemos ver estações que estão em terra, estações que estão localizadas no oceano, no oceano, tanto em boias que estão à deriva, como em buques, que se movem, que se deslocam de um sítio ao outro e que também, durante essa deslocação, conseguem continuar a criar observações. Temos também observações de aeronaves, por parte, tanto da atmosfera superior. Enfim, é uma infraestrutura realmente complexa, mas que está muito bem articulada, muito bem estruturada para poder criar esta troca dos diferentes sistemas de observação que permitem a criação dos prognósticos, coisas de previsão do tempo. Se podemos passar ao seguinte slide, podemos observar um esquema do sistema de observação, mas, finalmente, na parte inferior, esquerda do vosso ecrã, termina com um modelo global da atmosfera. Obviamente, está também integrado o modelo oceânico, também, e tudo isto exige datos e observações. No seguinte slide, podemos observar os três pilares do Sistema Mundial de Observação da OMM. Estes três pilares têm base no Sistema Mundial de Observação, que, hoje em dia, tem um novo nome, nova sigla, que é o Sistema Global de Observação Integrado da OMM, é o Weagles, em inglês, que integra vários programas de observação, diferentes sistemas de observação, o da atmosfera global, que está centrado, especialmente, nos gases atmosféricos, o Sistema Global do Clima, o Sistema Global da Observação Hidrológica, o Sistema Global de Observação do Clima. Todos estes elementos constituem o Sistema Global da Observação através das suas plataformas e dos seus parâmetros padronizados, padronizados, que é o Weagles. Depois temos o Sistema Mundial de Telecomunicações. Esta informação que se cria nos países pode ser partilhada e, para tal, utiliza-se o Sistema Mundial de Informação da OMM, que é o WIS. Então, estes pilares fundamentais da observação são o Wiggles, cuja informação é facilitada pelo WIS, e depois temos ainda o Sistema Mundial de Previsão e Prognóstico, de Processamento de Datos e de Previsão, que seria, finalmente, onde se utiliza esta informação e a partir de onde se criam produtos como os sistemas numéricos de tempo, que servem para os sistemas de alerta precoce, especialmente. No seguinte slide podemos ver como estão distribuídos os principais Centros Mundiais designados para a Previsão Numérica do Tempo, como está aqui o GDPS, é o Sistema Global de Processamento de Dados e Prognóstico, GDPFS, e, como podem ver, a Organização Mundial de Metrologia conta com vários destes elementos distribuídos por todos os continentes e, nas Américas, em particular, temos vários centros, tanto na América do Sul como na América do Norte. Estes são os responsáveis da criação de prognósticos globais que depois são geridos por cada país que depois pode criar e gerar as próprias previsões a nível local. Os sistemas de observação, para resumir, são tão importantes como são a chave para poder produzir todos os produtos que cria qualquer serviço operacional de metrologia, de metrologia, ou relacionados com o meio ambiente. E, como tal, é uma infraestrutura que também, obviamente, custa muito dinheiro, é muito cara. Portanto, queria fazer algumas considerações finais. Queria mencionar, no último slide, os sistemas de observação hidrometeorológica que são fundamentais para melhorar a eficiência e a eficácia dos sistemas de alerta precoce. E é imprescindível para este fim, para a cooperação regional, para poder fortalecer e manter estes sistemas de observação. E, finalmente, e aqui é um tema muito importante, é um assunto muito importante que estamos sempre a promover, que é pedir aos nossos governos, especialmente os países ibero-americanos, a fortalecer as inversões, os investimentos nas infraestruturas de observação hidrometeorológica e a poder garantir, assegurar o orçamento para a manutenção e o correto funcionamento destes sistemas. Porque, senão, toda esta cadeia de valor pode destruir-se, pode cair. Eu agradeço muito. Estou, ficarei atento às vossas consultas. Queria só promover o estado global do clima em 2020. É o último relatório para a América Latina e Caraíbas, que foi apresentado em agosto para a Organização Meteorológica Mundial. Esta é a versão, existe a versão em espanhol e inglês para aqueles que estejam interessados sem aceder à mesma. Muito obrigada. Muito obrigada, Juliane. Está clara a importância dos sistemas de observação material hidrológica e que é necessário, precisam tanto de financiamento como de manutenção e um compromisso, um compromisso por parte dos países para que sejam sustentáveis. Vamos agora ver uma experiência positiva de cooperação regional, a partir da qual foi criada a Lei Americana de Descargas Elétricas, criada com o fundo e financiada pela Comissão Europeia. Para a implementação deste amizioso projeto foi firmado um convênio de colaboração com a EMET e trabalhou-se sempre em estreita colaboração com a CIMET. É por isso que contamos hoje com a presença de Jorge Tamay, coordenador do Programa de Cooperação Meteorológica e Ibero-Americana. Pertence à Agência Estadal de Meteorologia de Espanha e é responsável da Secretaria de Conferência de Diretores dos Serviços Meteorológicos e Hidrológicos Ibero-Americanos, a CIMET. Jorge tem uma experiência muito abrangente, tanto na direção como na gestão da planificação da observação, infraestrutura, previsão meteorológica, como na cooperação internacional, especialmente com os serviços meteorológicos ibero-americanos e com a Organização Meteorológica Mundial. Jorge, em que consiste este projeto de rede centro-americana de detecção de descargas elétricas? Muito obrigada, Natália, pela tua apresentação, introdução e pergunta. Este é um projeto, como comentou anteriormente o Julián, para poder dispor de bons sistemas de observação meteorológica, cada vez mais é necessária a cooperação, a colaboração entre instituições e, por outra parte, também o apoio dos diferentes países para poder levar a cabo este tipo de... para poder manter este tipo de sistemas. Neste caso, aqui temos um bom exemplo do que é um sistema de observação regional estabelecido a partir da cooperação e colaboração entre diferentes instituições. A necessidade de dispor de bons sistemas de observação não é um capricho dos serviços meteorológicos, é uma necessidade dos diferentes setores da sociedade e ficou bastante claro, por exemplo, nas reuniões que levaram a cabo entre as redes ibero-americanas do meio ambiente relacionadas com o tempo e o clima, como a CIMET, a Conferência de Diretores dos Serviços Ibero-Americanos de Hidrológicos, a CODIA, a Conferência de Diretores Ibero-Americanos de Água e a REOI. Estas três redes mantêm reuniões de forma periódica e nessas reuniões vão saindo uma série de necessidades e de projetos em comum para poder cobrir esta necessidade. e uma necessidade que está muito clara é ter bons sistemas de observação que permitam planificar e gerir a redução de riscos associados aos fenómenos meteorológicos extremos. O que é preciso para ele? É preciso reforçar a observação sistemática para poder ter informação de base, fortalecer os serviços meteorológicos que são aqueles que têm que manter e prestar estes serviços e depois estabelecer mecanismos de coordenação tanto a nível nacional como a regional para poder abordar de uma forma integrada esta necessidade de dispor de sistemas de observação adequados, fiáveis e oportunos entre eles. A possibilidade de desenvolver centros regionais virtuais que possam aproveitar a capacidade das diferentes instituições para a previsão e vigilância dos fenómenos hidrometeorológicos. Mas, de respeito, na próxima quinta-feira vai haver uma apresentação de um centro regional que está a ser desenvolvido na América Central para a prevenção do tempo severo. Dentro desta filosofia, desta necessidade, deu-se a possibilidade de levar a cabo o desenvolvimento de uma rede centro-americana de detecção de DIOS que nos permite ou que vai permitir que está já a permitir dispor de informação em tempo real sobre onde é que estão a acontecer as tempestades e o tempo mais severo ou mais intenso na região e isso faz com que essa informação possa ser utilizada pelos diferentes serviços meteorológicos como já foi. Vamos comentar na próxima apresentação. Esta é uma rede regional que se pôde levar a cabo graças à financiação da União Europeia e que foi quem pôde levar a cabo este projeto que é um bom exemplo não só para a região mas para toda a comunidade que está implicada que faz parte da observação meteorológica o apoio técnico o apoio mais tecnológico para poder levar a cabo tudo isto dentro do quadro de colaboração da CIMET. A característica principal deste projeto é que é um projeto partilhado ou seja há antenas para detectar os raios distribuídas por toda a América Central independentemente podemos dizer aqui da necessidade nacional mas sim da necessidade regional é necessário que a precisão seja a mais alta possível e chegou-se a uma precisão superior a 100 metros para detectar os raios como uma eficácia de detecção superior a 90% no que diz respeito a todas as redes que estão já implementadas ou seja temos 25 antenas espalhadas pela região e também é possível aproveitar outras antenas que já estão implementadas por exemplo não duras o que fizemos foi aproveitar as que já existiam para que toda a informação se possa depois concentrar num só processador de informação que está nas instalações da TESA no Panamá e toda esta informação detectadas pela antena integra-se num só processador e são distribuídos em tempo real a cada um dos serviços meteorológicos da zona com isso é possível ter em tempo real de uma informação muito útil não só para a previsão meteorológica mas para todas as outras aplicações que possa ter por exemplo aplicações para a transmissão elétrica devido à influência dos raios para poder levar a cabo foi necessária uma cooperação regional muito intensa estabeleceu-se um acordo entre todos os serviços meteorológicos da região para poder levar a cabo este projeto os serviços meteorológicos proporcionaram as estruturas para poder instalar as antenas foi preciso só ter acesso à eletricidade e à internet em lugares específicos onde poderiam haver interferências elétricas cada serviço meteorológico é responsável comprometeu-se a manter a fazer a manutenção destas antenas e dos equipamentos que estão instalados no seu território se as antenas por exemplo que estão instaladas na Nicarágua estão a ter problemas não afeta só a Nicarágua afeta toda a região que está a beneficiar destes dados então para que funcionam bem as antenas funcionam bem na Costa Rica significa que também outros países possam obter essa informação então depois houve outra questão que foi saber quem é o proprietário desta informação destes dados não é os dados brutos são da propriedade do serviço meteorológico mas é uma informação que não serve para nada essa informação tem que ser processada então os dados processados através do sistema instalado no Panapá já são propriedade de todos os serviços meteorológicos pelo que todos podem aceder e aplicá-los à sua regulamentação e objetivos depois temos os produtos que os avisos automáticos por exemplo ou formas de detecção de raios e incêndios florestais estes produtos já são nacionais são elaborados a nível nacional mas se são produtos regionais elaborados pelo sistema processada por exemplo o sistema de detecção de raios os propriedários passam a ser todos os serviços meteorológicos da região hoje em dia esse sistema já está a funcionar desde julho de 2020 o sistema as antenas estão ligadas a um sistema de proteção de processamento da ETSA independente à rede interna de comunicações este é uma é uma ligação uma conexão financiada além do projeto também pela própria ETSA há uns quantos detectores que ainda não se puderam instalar devido às restrições da viagem da viagem então desde que começou a pandemia em março de 2020 que ficaram pendentes ainda seis detectores de instalar e depois encontramos alguns problemas de comunicações em alguns detectores porque haviam problemas com as direções e peso porque havia problemas por exemplo de interferências elétricas às vezes problemas tão simples como no edifício há um elevador e cada vez que o elevador está a andar há uma estrutura elétrica que pode afetar esse detector portanto são temas que se vão solucionando à medida que vão aparecendo e que o projeto se vai desenvolvendo e já para terminar o que é que está previsto para os próximos tempos em primeiro lugar toda essa informação deve ser utilizada por parte de cada serviço meteorológico e deve ser incorporada no serviço virtual de alerta de avisos de tempo severo que como já comentei se poderá ver mais em detalhe na sessão que vai haver na quinta-feira dedicada a sistemas de alerta precoce e depois também para que todas as informações e notificações de avarias possam ser geridas a nível regional e local está a ser criado um sistema de detecção de incidências que estará já a funcionar o mais rapidamente possível vão ser levadas a cabo algumas formações para também haver uma troca de experiências entre todas as instituições que estão implicadas no projeto e também este projeto a verdade é que pode ser ampliado atualmente está dentro da região da América Central mas obviamente pode ser ampliado a outros países da região ou a todos aqueles fora da região também que estejam interessados em participar instalando os que estão a funcionar como sejam de exportação ou até reciclando este projeto em outras zonas como poderia ser outras zonas da América do Sul para que possam ter algo parecido ao que temos e aí está tudo muito obrigada muito obrigada pela vossa atenção logo vamos ouvir um pouco como é que está a funcionar este sistema muito obrigada Jorge a verdade é que é um projeto completamente emblemático eu acho que é a primeira vez que se estabelece na região um sistema comum de funcionamento em rede para os países da América Central e vai ser semente de algo muito importante que vai ser integrado no futuro centro regional oficiado pela CRRH como já vimos em alguma outra sessão mas é muito interessante gostaria de pedir à luz da cidade de Caçadilha diretora de hidrometrologia da ETSA no Panamá desde a perspectiva de um dos países beneficiários do projeto como é o funcionamento desta rede centro-americana de detecção das descargas elétricas seguidamente também vou pedir ao Jorge e à Graciela que respondam uma pergunta que está no chat sobre como aceder à informação que está na rede por parte dos próprios usuários utilizadores qualquer um dos dois pode responder mas a Graciela tem a palavra agora para a sua exposição muito obrigada obrigada pelo convite recapitulando um pouco rapidamente a apresentação do Jorge bom esta é uma rede de detecção de raios centro-americana que teve onde participaram que integra estas diferentes organizações para criar este projeto e nós incluímos aqui o Comitê Regional de Recursos Hidráulicos CRRH ao qual pertencem os serviços meteorológicos centro-americanos dada a cooperação e coordenação para que este projeto pudesse ser constituído com êxito com sucesso como se mencionou é um subsistema que conta com 25 equipamentos de detecção nos diferentes países é um subsistema que faz o processamento dos dados que é o SCAL que está no Panamá e seis subsistemas de exploração que pertencem aos seis países da América Central como também já se viu consta de uma antena de detecção de descargas e uma antena GPS um sensor fonte de alimentação bateria e um sistema de proteção aqui vou meter aqui um pouco porque é muito importante aquilo que se mencionou anteriormente é fundamentar que estas redes estejam instaladas de tal maneira que não existe nenhum tipo de interferência com outro outro sistema elétrico ou de transmissão de qualquer outra antena de comunicação porque se podem dar interferências este é um sistema muito seguro mas é sensível a qualquer interferência isso foi um dos problemas que aconteceram praticamente em todos os países e que se foi corrigindo ao longo do tempo e atualmente estão todos a funcionar de forma adequada tendo em conta que sempre que a parte relacionada com a internet é muito importante e nós estivemos no Panamá este é onde estão localizados todos os sensores a nível regional este é o estado dos sensores hoje no dia 21 de dezembro de 2021 podemos ver que os sensores assinados na Guatemala foram cinco ativos têm quatro inativos têm só um a Salvador tem dois dois ativos a Nicarágua tem oito sensores assignados só tem três ativos um inativo e quatro que ainda não foram instalados na Costa Rica tem três sensores assignados tem dois ativos e um inativo o Panamá tem seis sensores assignados três ativos e dois inativos e estes dois inativos justamente é porque temos muita flutuação nos centros com conexão à internet estamos já com todos os processos necessários para poder mudá-lo para outro local o sistema funciona bem mas quando há flutuações na internet deixa de transmitir com segurança e o último que ainda falta instalar está na fronteira com a Colômbia nas Honduras foi assignado um sensor eles têm sete sensores próprios nós tivemos reuniões com eles com as Honduras eles têm desses existentes dos seus seis têm três que podem entrar nesse sistema e este sensor que lhes foi assignado então neste momento está inativo então com a entrada destes seis sensores na rede obviamente que vai funcionar muito melhor porque a triangulação entre os sensores é fundamental para a correta localização das escardas no caso do Panamá temos aqui a localização bastante bem distribuída por todo o país para que se possa fazer essa triangulação correta o que está a fazer ainda falta é na área da Endarin é aí que temos no centro este que está aqui que vocês podem ver vamos mudá-lo de localização este também que está em colo vamos levá-lo para o porto de Cristóbal que vai ser muito importante é uma coisa importante porque vamos poder contar também com as descargas no mar esta é a visualização das descargas elétricas na base de dados aqui podemos ver em tempo real e aqui vamos observar com mais atenção para mostrar-vos as qualidades desse sistema e a sua funcionalidade para nós é uma ferramenta muito importante porque permite a monitorização e o seguimento das condições atmosféricas e do tempo permitindo-nos a criação de mapas de densidade de descargas por quilómetro quadrado a criação do mapa isoceraónico esta é uma das funções que nos pedem com muita frequência que são certificações de eventos por descargas atmosféricas para investigações dos órgãos judiciais quando há algum acontecimento que pode causar pode afetar por exemplo a morte de algumas pessoas as companhias de seguro quando há reclamações por acidentes causados por descargas empresas de distribuição elétrica sistemas de transporte do metro sistemas de transporte marítimo e pessoas naturais aqui digamos que é informação já passada portanto é informação de acontecimentos que já aconteceram então o que fazemos é procedemos a identificamos a zona onde nos pedem a informação vamos à base de dados e fazemos o download dos dados para poder localizar essa informação com todas as suas coordenadas e então apresentá-los na forma de relatórios nós geramos avisos de chuvas e de tormentas esses avisos de advertência por chuvas e tormentas têm uma validade de quatro horas ficam publicados na página web temos uma lista dos usuários sobretudo do Sistema Nacional de Proteção Civil onde colocamos a imagem do sistema TOA mais a imagem de radar que está instalado na área da Tchiriquia que tem uma cobertura bastante abrangente bastante ampla então é uma é um plus é algo adicional que nos permite poder fazer avisos de advertência e de vigilância este mapa foi criado este mês com as descargas dos meses de agosto deste ano como digo nós retiramos os dados da base de dados num arquivo CBS e depois transferimos esses dados para a zona num polígono por metro quadrado podemos ver essa informação por metro quadrado os pontos que vocês podem ver aqui de cor violeta são porque temos mais de 16 descargas num mês nesses pontos este é um exemplo de um pedido que nos fez a empresa de transmissão porque descargas elétricas afetaram linha de transmissão a linha principal as linhas abriram e houve um acidente importante e não tivemos que certificar e comprovar que efetivamente perto dessas linhas tinha caído um raio e aqui aqui mais em baixo caíram tinham caído três raios para nós e para o sistema de distribuição é muito importante porque há uma agência que se chama a CEP que é a Autoridade dos Serviços Públicos que penaliza o mercado elétrico e as distribuidoras elétricas e empresas de transmissão elétrica por se há algum tipo de acidente na rede que possa ocasionar a falta de fornecimento de rede elétrica aos cidadãos por isso nós oferecemos informação e aqui podemos comprovar que houve uma perda de sinal devido a uma descarga que foi devidamente localizada não só pela localização mas também nós fazemos um relatório onde podemos ver o estado do tempo nesse momento que tipo de eventos meteorológicos é que houveram etc os projetos atuais como se mencionou anteriormente estão a ser colocado o sistema de descargas elétricas no setor virtual de monitorização esta é uma capa onde nós podemos ver uma imagem onde se podem ver as descargas o sistema que vai ser explicado na próxima quinta-feira mostra como se vão colocando estas capas estas são as capas que podemos ver através das imagens de satélite e aqui por exemplo colocamos outra capa afastamos-nos um pouco e podemos ver até todos os acidentes e eventos que há a nível regional aqui por exemplo podemos ver a viagem que fez Peter o francão Peter também podemos adicionar ao sistema estas descargas que estão aqui este aglomerado de descargas num raio de 10 km² as descargas consecutivas de mais de 15 dias e de mais de 15 descargas nesse espaço de 10 por 10 km² esta ferramenta de descargas dá um valor muito importante um valor acrescentado a este sistema porque obviamente os eventos de clima severo vão sempre acompanhados de descargas elétricas para os projetos futuros é necessário criar aplicações para os computadores as tábuas e os telemóveis que possam incluir a monitorização das tempestades com o objetivo de criar alertas de prevenção automática seja para os grupos organismos de proteção civil para os grupos de operações e que realizam as tarefas de manutenção nas torres de transmissão para os utilizadores que trabalham nas linhas de distribuição aviação civil a marinha entre outros este é um projeto futuro que nós devemos integrar para que os utilizadores possam processar esta informação em tempo real gostaria também de fazer dizer que este é um sistema que na medida em que todos os sensores funcionem de forma adequada de forma correta em toda a região nessa medida nós vamos poder dessa forma vamos poder ter um verdadeiro sistema que nos serve para poder criar alertas precoces quando nós vemos que os sensores se caem perdemos muita informação nós aqui na ETSA temos também o sistema de descargas elétricas da ETH Network e quando há um acontecimento importante e bem severo o que fazemos é comparar os dois sistemas e nesse momento podemos acompanhar os sensores que estão caídos e o sistema Network então aí percebemos que se perde muita informação sobre as descargas por ter os sensores desconectados que não estão a funcionar portanto essa é a preocupação que devemos ter todos os membros deste sistema para que os nossos sensores estejam sempre operacionais porque assim não se perde informação e quando todos os sistemas estão a funcionar estão ativos isso coincide plenamente com o sistema ETH Network por isso eu peço aos meus companheiros dos serviços meteorológicos da América Central que nos preocupemos mais sobre os nossos sensores que asseguremos que os nossos sensores estão sempre conectados porque assim desta forma não perdemos informação muito obrigada muito obrigada muito interessante recorde que esta sessão faz parte da semana ambiental ibero-americana cujo objetivo é poder reunir mensagens chave para poder levar à futura agenda ambiental ibero-americana por isso o chat está aberto para que todo o público possa contribuir com recomendações sugestões conclusões ideias que possam servir para a elaboração das mensagens chave para a agenda ambiental ibero-americana por último quero dar a palavra a rodney martínez o representante para a américa do norte a américa central e caraíbas da organização meteorológica mundial da sua perspectiva baseado como diretores da cifénio como membro dos vários comitês científicos do qual forma parte e de vários projetos relacionados com a gestão de dados de informação alerta precoce serviço de urgências climáticas com toda a sua perspectiva quais são os desafios e oportunidades tem a região ibero-americana para a observação de dados meteorológicos muito obrigada muito obrigada bom dia a todos por esta oportunidade eu acho que nesta sessão vimos que temos uma cultura do que é a cooperação a nível global da 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 que é a experiência regional materializada na rede de raios da américa central e de países beneficiários como o panamá tendo a minha experiência tendo em conta este contexto queria partilhar com vocês algumas mensagens chave e este é o objetivo desta apresentação poder transmitir essas mensagens chaves que queremos que gostaríamos que fossem abordados na conferência do ambiente ibero-americana mensagens para que de alguma forma poderemos continuar a fazer progressos queria destacar que as mensagens que ouvimos hoje a região ibero-americana queria também reconhecer os avanços os progressos a região ibero-americana aumentou de forma substancial a geração de conhecimento em hidrometeorologia e clima das limas éticas este vai acompanhado com o esforço dos países por manter as suas redes de observação e é óbvia e evidente a participação cada vez maior dos especialistas da região que já estão a publicar relatórios do estado do clima e recentemente foi lançada para a América Latina e Caraíbas em agosto o que vemos é uma participação muito ativa é muito positivo é bom significa que os esforços podem dar os seus frutos e podemos entender cada vez melhor o que acontece na região e é graças a esses esforços que os países fizeram poder manter as redes de observação conhecemos o contexto a situação económica e social da região agravada pela pandemia a pandemia agravou já a situação grave que existia antes e isso trouxe vários desafios à sustentabilidade da operação das redes de observação e em alguns casos a possibilidade de aumentar a sua cobertura temos cada vez mais casos e provas de degradação ou descontinuação de muitas estações que fazem parte das redes de observação de vários países mas também temos outro problema estrutural é que a região tem uma grande fragmentação de esforços impulsionados por diferentes agendas que não estão a ser coordenadas por parte da cooperação internacional projetos com financiamento climático sistema de alerta precoce iniciativas de governos locais esforços do setor privado que levaram à instalação de estações hidrometeorológicas em paralelo às redes oficiais dos países com diferentes padrões que dificultam a sua integração sustentabilidade e em alguns casos que oferecem informação redondada a grande paradoxo na região da América Latina e Caraíbas é que esse grande progresso na geração de conhecimento hidrometeorológico e climático e o esforço por manter e por melhorar as redes da observação não se refletem necessariamente nos rendimentos críticos dentro dos processos de desenvolvimento setorial e territorial em grande parte da região e sim foi visto num recente relatório elaborado pela ONN não é visível de uma forma clara a nível político o papel da informação hidrometeorológica como um contributo transversal intersectorial fundamental para o desenvolvimento então este eu digo porque finalmente temos boas práticas temos uma tradição de cooperação mas onde existem os desafios onde eles estão a acontecer e não falo só do ponto de vista da investigação científica e instrumentalização mas também do ponto de vista da inovação para conseguir uma transformação não podemos continuar a fazer o mesmo e esperar resultados diferentes o que queremos é maximizar a utilização do conhecimento da informação meteorológica para poder planificar melhor para criar mais desenvolvimento e poder construir então quando nós falamos da cooperação nacional e os serviços meteorológicos temos que ver o contexto global a tripla crise planetária que vivimos a mudança climática a perda da biodiversidade e poluição num contexto social e económico e isto impõe aos serviços meteorológicos grandes desafios tem mais exigências são precisos mais serviços mais cobertura mais precisão etc e contudo os orçamentos são cada vez mais frágeis e estão cada vez mais suscetíveis às crises fiscais se há uma crise fiscal os serviços meteorológicos são os primeiros a sofrerem recortes os serviços meteorológicos esforçam-se muito por seguir-se a continuar com o ritmo dos desafios como abordagem aos serviços mas mais incorporação de informação disponível são agentes chave para os processos de adaptação mas para os países a maior parte dos países da região os serviços meteorológicos são considerados como um gasto e não um investimento e no entanto podem ajudar a agricultura segurança na melhor gestão dos recursos hídricos na saúde seja todos esses setores que são desenvolvidos graças a ou melhor graças aos serviços meteorológicos então quando falamos do papel da cooperação regional dos sistemas de observação eu acho que a pergunta é como poder reinventar a cooperação dentro do contexto atual a cooperação regional deve apoiar com prioridade o posicionamento e articulação dos serviços meteorológicos aos eixos do desenvolvimento nos respectivos países tem uma importância estratégica social e económica os benefícios têm uma importância fundamental e finalmente é necessário fazer com que os serviços meteorológicos sejam considerados parte das políticas públicas e isto exige um esforço e um apoio adicional por parte das regiões a cooperação regional deve mobilizar processos de transformação para poder fortalecer a interface da ciência política e isso implica ter de apoiar a inovação precisamos de uma nova abordagem uma nova forma de fazer as coisas devemos inovar para poder mudar essa percepção tão negativa de que os serviços meteorológicos e sistemas de observação são gastos e não investimentos para o desenvolvimento como está constantemente a ser demonstrado e como podemos ouvir durante toda a sessão a cooperação regional deve estimular a construção de mecanismos para poder vincular adequadamente o setor privado no esforço observação hidrometeológica a informação meteorológica operacional dá valor a todas as operações comerciais dá valor ao setor privado e o setor privado tem que se envolver de uma forma diferente mas para tal precisamos de construir essa interface de diálogo e esta é outra oportunidade para que a cooperação regional entre em ação e finalmente acho que temos perante uma grande paradoxa nunca antes a humanidade tinha tido tanta capacidade de observação global em tempo real nunca antes tivemos tanta informação geográfica e plataformas para poder visualizar o território e as suas dinâmicas nunca antes tínhamos visto tanta divergência tanta diferença entre o que se deveria fazer e o que se está a fazer no território se não podemos ver os resultados das ideias para mudar para ir contra as mudanças climáticas e o que está a acontecer no terreno a região ibero-americana tem um poderoso sistema de redes de cooperação em diferentes temáticas que podem ser um instrumento fundamental para poder invertir essa tendência na região com uma abordagem inovadora agradeço a vossa atenção muito obrigada rodney muito interessante todas estas últimas conclusões eu acho que podem fazer parte diretamente das conclusões da jornada de hoje também julian baes tinha tomado nota de uma série de conclusões e a nossa companheira aberta ao medo escreveu no chat também uma conclusão muito importante disse nossa região tem-se vindo a evoluir no que diz respeito aos produtos e serviços e ferramentas dos serviços meteorológicos e hidrológicos mas é possível é necessário promover os espaços para poder fazer incidência nos orçamentos dos governos é uma conclusão eu acho que junta-se perfeitamente àquelas referidas pela Rona e pela Juliane já estamos fora do tempo mas imagino que ainda podemos resumir num minuto ou dois se alguém quer tomar nota dar alguma conclusão ou alguma ideia para o futuro alguma lição aprendida para poder tomar nota tendo em conta a agenda ambiental se alguém quer acrescentar mais alguma ideia que podamos acrescentar às conclusões da sessão de hoje e se não podemos se calhar responder a uma pergunta que ficou por aí no chat alguém perguntava como se pode aceder à informação que está na rede por parte adicionada à rede por parte dos utilizadores a informação da troca de dados a nível global faz-se através do sistema mundial de informação da OMM e tem três tem uma série de centros globais no caso das Américas temos um centro mundial no Serviço Meteorológico do Brasil a INMET há uma página web tem uma página web terá que consultar a página web para poder distribuir ter acesso a essa informação essa informação está acessível através da internet a informação que utilizada pelos Estados e utilizada pelo Serviço Meteorológico Mundial se me permite completar obviamente há muita mais informação que não está disponível há uma série de políticas nacionais de dados e de distribuição de informação e também depende de cada país e há mais ou menos mais quantidade de dados que têm acesso livre o Panamá por exemplo tem muita informação está disponível e há outros países que têm apenas disponível a informação dos protocolos internacionais muito obrigada Julián e Jorge vamos fechar a sessão que saibam todos os participantes que podem ter vão poder ter acesso ao vídeo desta sessão peço que temos aqui outra pergunta é importante isso que menciona Rodney que o sistema de recompilação de dados são visto como um gasto e não investimento o sistema de alerta precoce se permite em prevenir perdas económicas e sobretudo vidas estou de acordo em que há que mudar esta situação acho que a escalabilidade que se conseguiu com a rede das descargas é um exemplo de boas práticas que deve continuar a ser replicado porque potenciou que já existia muito obrigado a todos pelos vossos contributos queria agradecer ao centro de formação da Guatemala para a realização da sessão podem ver o vídeo da ação na página web do evento muito obrigada bom dia boa tarde a todos obrigada obrigada